Bom gente, voltamos aqui, para quem estava me assistindo há um tempinho atrás, eu estava jogando Smash, mas eu queria jogar partidinhas online, mas não deu certo, então vamos para o game offline, e vamos aqui de Zelda Breath of the Wild, que foi o jogo que eu estava jogando aqui, então vamos jogar, então, vamos derrotar aí, né, essa Shrine, que está aí, bastante tempo aí, vamos então derrotá-la, e dar seguimento aí, as nossas lives aqui, lembrando que isso aqui nisso está saindo na Twitch, seja guiado pelo vento, mas você também pode assistir, né, depois lá no YouTube, finalmente eu costumo colocar lá também, vamos jogar Amber, a última vez a gente fez aí mais ou menos umas duas horinhas, hoje não deve rodar tanto tempo assim, até pelo horário, se não cansar depois, né, vamos aqui, bom, essa Shrine, ela é baseada em, como dá o nome disso, ser guiado pelo vento, então a gente vai precisar ser guiado aqui pelo vento, então temos que usar aqui o nosso paraglider, e a gente tem aí que esses, essas partes aqui pra conseguir, então, cuidado na hora de fazer isso aqui, porque vocês viram que se você não pegar muita altura, você acaba não atingindo os caminhos corretos, e se bater o que? Ah, caso eu queira voltar, é, pode ser, não sei, talvez tem alguma coisa que eu não saiba, aqui, aqui ao final, ali tem um baú, né, a gente pode também tentar pegar ele, uh, morri, é, é, acabei morrendo aí, devia ter feito certinho, não sei se daqui vai dar certo, vamos ver, é, não dá certo, tem que ser mais certinho, a gente vai perdendo, tá perdendo life, é, não sei se, vamos arriscar, né, qualquer coisa a gente recomeça a Shrine, é, agora deu game over, mas tudo bem, sem problemas, vamos conseguir aqui, bom, já abrimos, então, vamos lá, vai, eu não vou, não vou lá atrás, que provavelmente eu vou acabar, vamos sacar direto, tudo aqui não tiver, muito proposto, vamos lá, acho que ele vai ter algumas armas, mas qualquer coisa, depois a gente, se tiver alguma coisa importante, a gente pode voltar, já que fica fácil, depois que a gente já encerrou aqui, pegamos o mais um Spirit Orb, então, é o que, é a nossa quinta Shrine, né, quinta Shrine, e temos já seis Korok Seeds, e vamos lá, então, lembrando que a gente tem que ir lá, para Kakariko Village, para saber mais informações, né, no último vídeo, na última vez, a gente falou com o rei, Belezura, vamos sacar, então, Boss Kala Shrine, Temos inimigos aqui, pelo jeito, Papariko, East Post Ruins, Será que aqui se pode ter alguma coisa? Não sei, normalmente em cima dessas bandeiras, normalmente tem Korok Seeds, mas vamos ver então, aqui, Vamos subindo aqui. Vamos ver se vai dar. Ah, é. Vamos ver se vai dar, né? Vamos superar aqui. Ficar com bastante coisa e vamos tentar de novo. Vocês viram que lá em cima tem aqueles brilhos verdes ali? Aquilo é uma Coroxid que a gente vai pegar então. Lembrando que quando a gente chegar próximo de Kakariko vai ter ali um NPC onde a gente vai poder trocar essas Coroxids por mais espaços do inventário. Acho que agora vai dar mais certo. Então toda vez que a gente vê essas bandeiras, o certo é que a gente vá e suba nelas para que a gente possa pegar então aí um item novo, né? Vai de uma Coroxid ou alguma coisa nova. Acho que dessa vez vai dar certo. Estão vendo aí esse brilho. Que coisa, viu? Subi de novo. Como esse jogo é show, né? Olha que ambientação bonita. Que coisa, hein? Vamos lá, mais uma vez. Mais uma vez. A gente pode tentar recuperar, né? Não sei se é a mais fácil de todas. Eu acho que ela não é a mais fácil. Ótimo! Pegamos a Coroxid então. Você me encontrou! Vamos aproveitar que a gente já está aqui no alto e vamos... Atrás daquela torre lá então. Próxima bridge? Vamos falar com ele então? O final é aqui? Poderia ser alguma coisa usar para ver coisa... Nossa, nossa, calma. O bringo, né? É... Poderia ser alguma coisa que costumamos ver em coisas... Vamos falar com ihr aqui... Lograr, né? Agora a gente não começa... Como a gente consegue ver, né? Agora... Menizando anything. Ormin 보여드�. Oder prevail. Hoje vamos nós. Ah, tá bom. Ah, ele mesmo. Beleza. Então, na frente dele você nunca vai poder pular, tá? Ele é um... um NPC ele não tá falando... eu não sou muito bom de compreensão, mas ele tá falando dos Guardians ali que ele tava observando mas você viu que a gente foi tentar pular ele e não gostou. Ele é um NPC que prega bastante sobre essa questão do... tipo de você tiver uma outra chance, né? É meio como se fosse uma prevenção ao... ao... as pessoas pularem, né? Da ponte, essas coisas. Suicídio, no modo geral. Tem um jogo aí... Então, ele tá pegando meio que essa ideia aí. Você viu quando eu fui pular ele não gostou que eu fiz isso. Morreu. Morre. Deixa eu ver se eu consigo aqui com o Magnesis... Pegar aqui no mesmo, então vai dar muito certo. Tá, mas vamos até aqui pra poder pegar... Itens, né? Isso se a gente não morrer antes, né? O que é mais provável. É, a gente vai morrer antes de... É, antes de conseguir mesmo. Fiz errado, fui tentar fazer o que não era... o que não é o certo. Antes de estar à noite... Antes de estar à noite... Talvez não seja o melhor momento, mas... Antes da gente tentar qualquer coisa, vamos tentar capturar aquela ponte lá. Vamos tentar pegar aquela caixa ali, mas depois a gente pega. Bom... Vamos ver se eu tenho um arco bom aqui, né? Eu tenho um arco bom... Espada também é ruim... Ele não tá me vendo, ninguém tá me vendo... Ninguém tá me vendo? Você também não tá me vendo... Você também não tá me vendo... Que beleza... É, agora eu tô sem espaço. Toma, toma, toma... Toma, toma... Toma, isso... Beleza, esse derrotou, ganhamos ali... O... Nosso amiguito ali... Pegamos ali mais uma coisa, vamos pegar essa carne que tá passando... Vamos aproveitar que estamos aqui... E vamos dormir até de manhã... Aí a gente tenta enfrentar aquela segunda torre ali... Facilmente... Perfeito... Pegar aqui... No combat... Vamos pegar aqui, vamos ver o que que tem... O pau... Beleza... Vamos usar uma bomba aqui... Ótimo, tem maçãs... Beleza, pegar itens quanto a gente tem, né... Esses itens aqui... Que tem isso aqui... Hum, é um... É um... Caranguejo, né... Olha, 20 rupias... Deixa eu ver aqui... Rupias... Pegamos... Arrows... Pegamos... Flashitas... Bom, vamos tentar enfrentar aquela torre... Bom, pra enfrentar aquela torre... Primeiro vamos precisar passar, acho que, pra aquele outro lado, né... Será que em cima daquela torre tem... Coisa, vamos lá... Essa torre... Que tem que fazer a caixata... Vamos aqui... É... Nossa... Toma... Morreu tudo... Deixa eu ver... A gente dá pra fazer alguma coisa com isso aqui... Não sei, deixa eu ver... Não... Dá pra fazer com o Stazies... É, eu sei que desse pra fazer isso que eu pensei... Mas... Eu não tenho essa habilidade toda, não... Não tenho essa habilidade... Será que tem... Será que tem um Karakusidiki, será? Vamos ver... Antes da gente subir, vamos... Descansar, né... Senão... Vamos ver se isso aqui tem alguma coisa... Não tendo, pelo menos, a gente vai estar lá em cima... Que vai facilitar bastante o nosso caminho... Mas tem que subir em todos pra ver se não tem... É... É, o problema é que começou a chover, né... O que vai ser um... Pô... Legal... Legal... Você já não tinha... Você já não tinha nada, né... Ainda você foi lá e... É, eu peguei uma... Uma coisa que é um pouco inútil... Pro que tá precisando... Ó, joga lá... Pior que lá em cima... E tem uma opção da gente ir lá por cima, né... Se fosse por cima ia ser mais fácil... Não sei... Deixa eu ver se dá pra... Tem alguma espada aqui... Ah, é assim que você quer, então? Ah, então é assim... Ah, é aqui... É, acho que vai ser assim, mas isso aqui... Ah, ali tem uma pedra... Depois de se lembrar disso... Deixa eu ver se aqui tá fácil... A gente vai um pouquinho pra cá... E aí a gente consegue derrotar aí a segunda torre... Falando em... Enquanto a gente tá subindo aqui, cês... Pra quem tá assistindo o vídeo aí... Vira aí sobre Hyluia Wars Age of Calamity... Tá bem bonito... Cês viram que o mapa tá igualzinho... Torço pra que a continuação de Zelda esteja aí muito boa... Mas acho que a gente não vai ver ela tão cedo, viu... Acho que a gente vai ver ela talvez final de 2021... Eu gritava que era março, mas... Não sei, né... Pouco provável... Acho que ano que vem vai ser um ano muito bom pra Nintendo... No geral... A gente deve ver aí continuar assistindo Mario 3D... E ano que vem também é aniversário de Zelda... Espero poder... Poder jogar aí Ocarina of Time de novo no Switch... Pela vigésima vez... Brincadeira mesmo... Pela terceira vez aí na vida... Pretender jogar... Esse game aí que... Todo mundo gosta, tem gente que ama... Acho o melhor... Também gosto dele, acho ele um dos melhores jogos aí... Zelda... Mas ainda não... Eu ainda não consegui compreender totalmente esse game... Que é o Breath of the Wild... Para... Saber se ele é um... Assim... Um jogo que pode ser o melhor Zelda já feito... Não consegui ainda compreender ele desse jeito... Mas eu acho Ocarina um dos melhores... Talvez assim... Num contexto geral, né... Geral de tudo... Mas em... Em história... Eu ainda acho... O Majora muito bom... E aqui então a gente abriu aí... Um novo... Mapa aí, né... Essa área aqui... Tem ali um... A... A gente... Que tem ali o... O negócio, né... Que tem a... Kakariko Village... A gente vai chegar lá daqui a pouco... E... E agora vai ficar pitando quando tiver um... 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 Shrine perto, né... A gente até vai ficar pitando aqui... Porque aqui tem um Shrine... A gente tem... Um Shrine... Acho que tem um Shrine... Um Shrine... Um Shrine que fica aqui atrás... Aqui embaixo eu vi uma coisa. Que é uma coisa que eu nunca tinha visto. Então eu vou ver aqui. Opa. Não, esse aqui não. Ótimo. Vamos abrir aqui. Ah, a ventana tá... É, eu realmente tenho que jogar essa porcaria fora. Deberto que eu não tô falando que isso é uma porcaria, né? Eu tô falando que não tem utilidade. Mas esse bichinho aqui é muito bom. Serve pra várias coisas. Quando você tem aí os barquinhos aí, né? As canoas. Acho que lá atrás tem uma... Depois eu vou aproveitar aqui. Pera aí. Como é que é aqui? Deixa eu subir de novo aqui na... Não. Deixa eu subir aqui na duo... Dueling Peaks Tower. Rest in... Descanse em uma pousada. Dueling Peaks Tower. Dueling Peaks Tower. Acho que é aqui atrás que tem uma... Se eu me lembro, é aqui ou aqui? Mas acho que é mais provável que seja aqui. É aqui mesmo. Vamos examiná-la. E eu ainda não encontrei um cavalo pra poder pegar. Pra gente ficar muito mais fácil da gente ir lá pra... Pra Kakariko Village. Mas eu não achei ainda um cavalo pra fazer isso. Ainda acho que a gente vai ter que passar em Rateno ainda, acho. Time is crucial. Ah, isso aqui é... Bem legal. Acho bem interessante isso aqui. Tempo é crucial. Essa aqui é bem interessante. Essa shrine. Você tem que saber certinho o time das coisas pra não errar. Vai ficar aqui que já deu certo. Agora essa aqui... Ah, também foi de primeira. Não. Não, essa aqui foi... Um pouquinho errada, mas foi. Vamos ver. Vamos aqui. Bom, acho que aqui dá pra usar o... Não dá pra usar o... Acho que dá pra usar o Magnésio. Bom, não dá então. Beleza. Ah, eu não vou ficar me matando por uma coisa que eu não sei. Opa. Vamos aminar aí. Pronto. Pegamos mais uma. Terminamos aí a sexta shrine do game. Lembrando a todos que esse jogo tem 120. E que provavelmente a gente não vai pegar todas. Lembrando que o jogo também é possível, tá? Tem um pós-game, então posso ter que fazer todo o game e depois voltar pegando as coisas que eu não peguei. Pegamos aí quase nada do game. A gente tá, acho que basicamente jogando esse jogo há umas duas horas e meia, mais ou menos. E não fizemos quase nada. Mas isso também é porque é meio a lerdeza. Eu sou meio ruim com o game. Bom. Ali tem uns bichos, né? Deixa eu ver pra cá se tem alguma coisa. Mais um baúzinho. Vamos ver o que tem. O meu inventário está cheio de arcos. Ah, joga esses arcos feios aqui, né? Vamos abrir. Beleza. Tem uma shrine lá em cima. Mas como a gente ainda não tem coisa... O que eu vou fazer, na verdade, é o seguinte. Eu tenho que chegar até aqui, mas eu vou voltar... Com o cliente platô, porque aqui tem cavalos. Se eu não me lembrar, aqui tem cavalos e fica fácil da gente pegar um. A gente vai pegar um pra gente, então, ir lá pra Ara... Pra ficar mais fácil de ir pra... Kakariko Village. Bom... Bairro de Bumbar... Acho que é algum lugar aqui tem. Ah! Eu na verdade acho que eu vim dos dois lugares extremamente errados aqui, né? É, tem aqui o nosso amiguinho ali. Que tá com problemas. Ah, eu pensei que se não tivesse um perigo, mas olhei, você é um herói e ele nos deu alguma coisa. E você? Obrigado, obrigada a Deusa Hylia, Minus tá safe. Ah, tá bom. Bom, eles estão aqui por algum motivo, né? Isso aqui deve ser mais uma daquelas sidequests que eu nunca sei como fazer. Ou são as pessoas que falam coisas extremamente... Ah, ali tem cavalos. Será que se a gente subir aqui a gente consegue voar? Olha, aqui tem... Ah, não me diga que eu tenho que fazer isso. Cadê o outro? Opa! Ótimo! Mais um coroque. Aham! E aqui onde estão os cavalos? Cadê? Ah, meu Deus do céu. Aham! Aham! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que ele é um estábulo. É, aqui não é... É, aqui não é um lugar para cavalo mesmo, então vamos embora. Também é só a gente seguir o caminho, a estrada... Seguir a estrada... Aqui, né? É, caiu uma estrela cadente. Aqui, bem devagar a gente consegue chegar até o estábulo. É, acho que perto disso aqui tinha um estábulo, né? É, está chegando perto de uma... Vamos subindo aqui. Será que é uma ponta de hilha aqui? E... Putz... Putz hilha... Vamos passar aqui o mais rápido que nós conseguimos. Seguir a estrada que eu acho que aqui na frente deve ter algum... Um estábulo. Um estábulo. Ela pode ser extremamente simples. Mas ela é extremamente complexa também. Por um estábulo. Agora... Agora... Agora que eu não lembro.... Aqui tem uma Shrine, agora não sei se eu paro pra fazer a Shrine, mas eu não vou parar né, eu vou descer, vou salvar o ponto, e vamos ver se o cavalo ainda ficou aqui, o cavalo ainda tá aqui, beleza, então vamos... Opa! Ai! Oi! Opa! O que é isso? Vocês viram que deu um bug aqui, hein? É, aqui não dá pra descer, né? Aqui é a água. Bom... Ali acho que da onde a gente veio, né? Seja dali da onde a gente... Seja vindo. É... É... Isso aqui não é epona, não. Que pula, desfiladeiro, pulo, não sei o que lá. Ah não, ela pulou pouquinha coisa. Vamos ver a girada. O problema é de não ter um caminho... É esse. Aí daqui a pouco ela vai me jogar pra fora. Então anda, né? Ali tem alguns cavalos. Então ali eu já fui. Ali acho que é a ponte novamente. Então o caminho deve ser aqui mesmo. Aqui eu tinha aquela placa, será? Eu acho que deve ser pra cá. Esse vídeo aqui vai ser legal que ele vai ser uns noventa minutos só. Andando a cavalo. Só até descobrir aonde que tem um... Um estábulo. E o pior de tudo... Ah! Que legal, né? Que legal. A gente achou um stable aqui. Olha lá, ó. Vou explicar. Então a gente pode colocar os cavalos. Você pode pegar os cavalos. Você pode apoiar no seu usuário. Hum! Legal. Eu estou ensinando. Então você pode pegar os cavalos se quiser. Eu já fiz tudo isso aí. Eu quero registrar meu cavalo. Olha. Provavelmente eu tenho 21, é? Vou colocar o nome nele. Vamos colocar o nome nele. Vamos chamar ele de... Não sei. Vamos chamar ele de... Pé de pano. Brincadeira. Vamos chamar ele de... Vamos chamar ele de... Slime. Por que? Não sei. Ótimo. Agora eu aprendi que dá para substituir. Bom. Antes da gente precisar, a gente precisar vir aqui, né? Vamos pegar aquela... Já vamos pegar aqui, já que ela fica próximo do estábulo. Vamos aqui já direto... Examinar, né? Já fazer aí nossas... Questões aqui. Cronis. Crayonis. A gente já vai pegar aquela que a gente deixou lá para trás também. É... 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 Bem interessante. Olha... Olha... É... Eu não sei o que eu fiz, mas eu fiz alguma coisa que deu certo. Bom. Aqui é onde eu entrei provavelmente... Ah, não. É aqui. Certo. O que foi que tem aqui? Service Boa. Ah... Seria uma pena ser uma dessas portas, se elas fossem... Ah... Ah... Agora entendi. Vixe. Quem tem essa ideia aqui, fantástico. Sim. Que esse jogo ele... Ele já é loucão? Sim. Mas é que... A mania dele ser loucão é o que deixa ele loucão. E assim, a mania é que você pode quebrar as coisas também é demais. E morrer. Não sei. Não sei. Será que dá pra... Eu achei que ia dar isso pra ir direto. Mas... Acho que não. Melhor não. Não sei. O que é que eu invento de jogar esse jogo, eu? Eu gosto do jogo, né? Eu vou pegar uma força Eu não vou pegar Eu não vou pegar Eu juro que eu não faço de propósito, mas é maior que eu. E esse que o objetivo desse vídeo era ir em Kakariko. Já tô vendo pelo caminho que tomou que a gente vai em Kakariko provavelmente em outra hora. Ah, dá pra fazer isso aqui, acho. Peraí que eu preciso descobrir como... Meu Deus, eu erro todas as vezes. Não. Não, você não vai fazer isso mais comigo não. Não sei por que tá isso aqui, se eu não... Não sei por que tá isso aqui, se eu não... Não sei por que tá isso aqui. Ok... Momento cagada... Esse backflip bom... Eu acho engraçado porque eu gosto... Porque Mario... Não podia se juntar com Zelda... Porque ia ser muito louco... Porque Zelda tá usando muito física... E beleza... Essa hora eu teria dado um backflip pra trás... E já tinha subido ali... Mas como é Zelda não dá pra fazer isso... Então pegamos aqui... Vamos pegar então mais um... Pegar só mais um... Pegar mais um coração e depois vai pra... Cacarico... Não sei se tudo isso é no mesmo vídeo... Mas vamos fazer dessa forma... Cold water... Swimming... Cold water... Seu corpo terá que estar mais quente... Alguma coisa assim né? Vai ter que enfrentar... A outra Shrine... A outra Shrine... Espero que não seja Shrine de força... Porque eu tô fraco... Me falta ódio... Vamos então encarar aqui a oitava... Shrine... Pogam é... Nitai Shrine... Beleza... Vamos lá... É... Sabe o que eu não queria? Como eu não quero... Como eu não quero... Bom... Infelizmente ainda é um... Pequeno ainda... É... É... Agora ele já ia... É... Tá... O pior de tudo é que eu não tenho uma arma que presta. É, acho que o mais forte que eu tenho é o... É, o que eu falei, a única coisa que eu tenho não funciona. Então vai ter que ser basicamente... Deixa eu acertar... Tem que ser só a espada aqui. Agora é o primeiro que a gente tem que ficar ouvindo toda hora essa... Essa cãe, né? É... Não precisa ser isso aqui, né? Não precisa ser isso aqui, né? Acerca. É... 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 Verde, tira, que eu preciso achar um escudo. Que eu não tenho Pegamos Eu juro pra vocês que eu tô tentando Eu tô tentando, mas não tá fácil isso aqui Nerva do céu Eu tô tentando 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 É, se eu não comer eu vou morrer Eu tô tentando 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 Eu tentando Eu tô 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 tentando